Música Alguma desligação pessoal de Mirantes da Serra, lá o Zé Antônio, que transporta as pessoas lá para fazer hemodiários e pessoas também do município de Teixeirópolis me ligaram, o vereador Dilso me ligou ontem, também muito preocupado lá do município de Jiparaná quando falando dessa, na verdade desse atendimento que estaria sendo interrompido por falta desse entendimento na verdade esse recurso estava sendo referenciado pelo município de Jiparaná através do Ministério da Saúde e na verdade precisava desse entendimento da Secretaria de Saúde do município de Jiparaná e também do estado de Porto Velho então eu gostaria de parabenizar porque realmente é um serviço que não pode ser interrompido com certeza essas pessoas têm toda semana o dia programado para fazer esse trabalho de hemodiários e aí esse entendimento com certeza será importante para que possa ter esse atendimento pelos municípios vizinhos que precisa desse atendimento e com certeza Jiparaná é mais próximo e eu acho que nós precisamos realmente dessa reunião que está chegando esse entendimento para fazer esse trabalho lá que seja o estado ou que seja o município mas na verdade o que não pode é interromper então parabéns aí, vossa excelência por realmente trazer essa preocupação é isso também Música 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 Legenda Adriana Zanotto